O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. E agora, vamos começar a entrevista com José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do estado de São Paulo. Bom dia, José Augusto, prazer em recebê-lo novamente. Bom dia, Lascaro, prazer é meu estar aqui com você e participando do teu programa, Jornal em Foque. Muito bem, a satisfação é minha. A satisfação é nossa, José Augusto Viana Neto, que já nos concedeu uma entrevista anteriormente. Eu gostaria de começar essa conversa, José Augusto, aí falando do tema do momento, é inevitável, esta crise institucional, política que estamos vivendo e que preocupa a todos nós. Eu queria saber de você o seguinte, como é que o setor empresarial, enfim, o setor que você representa, está avaliando essa situação? Como sair dessa crise, deste embrólio que prejudica tanto o país, que prejudica tanto a nossa economia, José Augusto? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu é que agradeço. Lascaro, deixa eu te dizer, com relação a esse embrólio político todo que tem acontecido, o mercado imobiliário tem desenvolvido com uma certa tranquilidade. Nós estamos aí num crescente muito forte, desde abril do ano passado, quando começou o problema de lockdown, pandemia, o mercado imobiliário teve uma reação muito positiva. O que se percebe nitidamente, rodas de conversa, bate-papo, nas videoconferências, é que existe aí um descolamento dos empresários do que diz respeito à política. O pessoal está trabalhando, está desenvolvendo, esse trabalho e esse desenvolvimento poderia ser imensamente superior ao que é, porque nós sabemos disso. Nós sabemos que se estivéssemos numa estabilidade política e a inflação não estivesse chegando ao ponto que está, o mercado imobiliário, com certeza, ele estaria funcionando aí com números muito mais expressivos. Mas, por outro lado, na escala, tem um problema sério, que é a questão da infraestrutura. O Brasil não tem infraestrutura. O próprio mercado da construção, o setor da construção, já começa a enfrentar graves problemas, o aumento de material, os insumos estão aumentando demais. É verdade. Quando são encontrados, porque já estão faltando. Meu Deus. Então, lembro-me quando o mercado estava muito bom, lá em 2012, 2014, o mercado estava bombando. Nós tivemos um problema sério, né? Não tinha mão de obra, não conseguia operar de maneira nenhuma. Não tinha material para chegar na obra, você não conseguia trazer o cimento porque não tinha caminhão e não tinha caminhão porque não tinha pneu. E quando acertava pneu, caminhão e cimento, não tinha estrada. Nossa senhora. Não tinha condicionado, parado. Então, o Brasil é isso, né? Graças a Deus que é o nosso problema. Porque força de crescimento o Brasil tem. Nós temos um crescimento vegetativo que é assombroso. Ele vai atropelando toda e qualquer crise. E estamos sempre assim. Poderíamos estar melhores. Sempre essa é a coisa que está na nossa cabeça. Mas o mercado imobiliário, ele apresenta números expressivos, são números bons. Tudo que se lança em termos de imóveis residenciais é tudo vendido imediatamente, mesmo com esse desemprego que está aí absurdamente alto. Mas qualquer aumentozinho aí no número de carteiras assinadas aumenta também a venda de imóveis. E você sabe que a venda de imóveis está muito relacionada à disponibilidade de recursos do banco. Então, tendo a carteira assinada, tem como comprovar a renda, aí consegue ter negócio. É um setor que, felizmente, não foi tão afetado e não está sendo tão afetado por toda essa situação difícil que o país vive, não é, Fernando? Sim. É uma notícia alviçareira, porque realmente o setor está crescendo, apesar de tudo. Fernando de Maria, gostaria de ouvir o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boca News TV e que vai participar da entrevista. Por favor, Fernando. Bom dia, Chico. Bom dia, senhor José Augusto. Uma outra preocupação, obviamente, que deve preocupar o setor são, obviamente, duas questões que estão interligadas. Primeiro, a alta da inflação. Qual o impacto que isso tem, obviamente, que nem o senhor falou, porque além da falta de produtos, a gente tem um aumento significativo dos preços. E, infelizmente, diante do cenário político que a gente está vislumbrando, obviamente, não vê muita perspectiva de uma queda na inflação, pelo menos até esse ano, que a gente espera que no próximo ano a situação melhore. Agosto, por exemplo, bateu recorde, a maior taxa de inflação dos últimos 20 anos para o mês de agosto, quase 1%, 0,87%, se não me engano. Então, isso, obviamente, tem um impacto nos produtos. Segundo, tem a questão da greve dos caminhoneiros paralisados em várias regiões do país. Isso também pode prejudicar toda uma cadeia logística para a entrega de material. E uma outra questão também que eu aproveito. Com a alta da inflação, obviamente, vai haver uma alta na taxa de juros. Havendo alta na taxa de juros, influencia também nos parcelamentos, nos empréstimos que são feitos, financiamentos que são feitos das pessoas nos bancos. E, obviamente, isso pode ter impacto nesse aspecto. Dentro desse cenário, eu gostaria de saber a sua posição. Esse cenário, o que o senhor vislumbra aí, que esse é o cenário até então, e o que se vislumbra aí, pelo menos, para os próximos meses, diante do que pode acontecer? Fernando, bom dia. E quero dizer que a sua preocupação procede. Nós estávamos navegando aí em mar de Almirante até um mês atrás, quando a taxa Selic estava lá embaixo. E aí veio o primeiro impulsionamento. O Copom se reuniu e teve um aumento na taxa Selic. Num primeiro momento, o mercado imobiliário, todos que compõem esse setor, estavam com uma determinada tranquilidade, imaginando que os bancos fossem protelar qualquer tipo de reajuste das suas taxas. Em razão do fato do cliente do financiamento imobiliário ser muito interessante para o banco. Isso é uma nova mentalidade dos bancos privados, porque o cliente de financiamento imobiliário nunca interessou para banco nenhum. Historicamente, era um cliente rejeitado pelo banco, porque a taxa de juros é muito baixa e o prazo de financiamento é muito longo, então isso não interessava. Mas a partir do momento que os bancos descobriram que a fidelização do cliente traz outros lucros para o banco, de outros serviços, aí passou a ser muito cobiçado e os bancos começaram a brigar pelos financiamentos imobiliários. Tanto é que a Caixa Econômica Federal que sempre predominou no financiamento imobiliário, historicamente, e chegou a um determinado momento de ser responsável por 85% dos financiamentos dentro de um mês foram feitos pela Caixa Econômica Federal. Uma predominância absoluta. Já a partir do momento que começou a interessar para os bancos privados, eles ficaram mais agressivos, com taxas de juros mais baixos que as taxas da Caixa, e começaram a flexibilizar também, facilitar a análise do crédito. Então, levando em conta uma série de questões que antes não eram levadas. E com isso, o que aconteceu? Os bancos começaram a financiar muito mais. E hoje eles brigam pelo mutuário. Todo mundo quer. E a partir do momento que foi criado também a portabilidade, houve uma disputa muito grande entre os bancos. Diante desse quadro, nós imaginávamos que as taxas de juros não sofreriam reajuste em razão da Selic. Mas, infelizmente, foi de imediato. Os bancos não esperaram. Reajustou a taxa lá, eles reajustaram o juro aqui. E isso, é claro, traz uma diferença. Traz uma diferença no valor da mensalidade que o mutuário paga no banco. Daí você já exclui o número de pessoas da possibilidade de comprar o imóvel. Porque a renda familiar dele, por muito pouco, já não chega mais a atender a exigência do banco. E essa exigência não pode ser dispensada, até porque é uma questão social. Não pode comprometer mais de 30% da renda familiar com a prestação do imóvel, porque você vai prejudicar a qualidade de vida da família. E vai criar um futuro inadimplente, com certeza. Então, isso no Brasil é levado muito a sério. Tanto é que os papéis de financiamento imobiliários brasileiros têm um valor muito grande no mercado internacional, porque eles têm garantia real. Um outro fato também que dá muito valor a esses nossos papéis é que os bancos financiam até 80% do valor do imóvel. E na maioria, o ticket médio está por volta de 6 a 6,2% do valor do imóvel. Então, a garantia que o banco tem é muito superior ao valor que está sendo emprestado. Por isso, esses papéis são muito valiosos. Mas com o pequeno aumento na taxa de juros, o aumento no índice da inflação, porque aí você vai fazer semestre direto no bolso da pessoa. Quando leva lá no banco para fazer análise de crédito, o banco vai cruzar os dados e vai verificar que o comprometimento lá no cartão de crédito daquela pessoa aumentou 5%, 6%? Sim. E isso daí faz com que o crédito dele diminua. Sim. O teto baixa. E aí vai ficando excludente, vai tirando pessoas da possibilidade de compra. Sim. E é claro, para o mercado imobiliário é um verdadeiro desastre, porque aí você tira cliente, gente que está precisando do imóvel para morar e não vai conseguir. E, por outro lado, as pessoas falam, mas é bom que o setor de financiamento ou de locação valoriza bastante. Para o investidor, locação é bom. Mas não é, lendo engano, porque aí as taxas de reajuste dos valores de aluguel também sobem e tudo puxa. A inflação é um mal que nós já estávamos habituados a viver sem ela. e quando volta índices tão expressivos como esses que estamos assistindo agora, é muito, muito preocupante. Ficamos com um futuro muito indefinido. Ou o governo trava isso daí ou nós vamos ter pessoas saindo desse mercado, levando dinheiro para fora, com medo de investir no Brasil, vamos deixar de receber investimentos de fora. Isso realmente é muito preocupante. É verdade. Mais do que nunca é preciso que o governo governe. Está faltando um pouco. Deixe de fazer tanta, gastar tanta energia em questões de menor importância, já superadas, e trate de governar, de fazer gestão. É isso que eu posso dizer. É os reflexos. Reflexos. Até porque esse segmento é um dos maiores empregadores. dinheiro na veia, literalmente, no mercado de trabalho. Imagina a quantidade de profissionais envolvidos na área da construção civil e outros segmentos atrelados nesse sentido. Enfim, é uma preocupação. A gente vai ter outra reunião do Copom em breve e, obviamente, as taxas, infelizmente, não são muito interessantes. O senhor acredita que vai aumentar o prazo de financiamento? Os bancos devem empurrar? Hoje, em média, está há 30 anos. Até outros bancos estão fazendo isso. A tendência é, pelo menos, empurrar um prazo maior? Doutor? Olha, Fernando, eu não acredito porque hoje nós já temos financiamento em 35 anos. Ah, certo. Eu acho que dificilmente isso pode acontecer, aumentar mais. O único país que eu conheço que vai até 60 anos é o Japão. É, o Japão financia em 60 anos. Normalmente, o cidadão compra o imóvel e quem vai quitá-lo é o neto. É o neto. 60 anos de financiamento não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas, eu acredito não vai passar dos 35 anos. E não acredito que possa haver diminuição na taxa de juros com essa inflação que está aí. Não tem jeito. Sim, eu não vejo um bom momento a partir desses próximos 90 dias. A menos que o governo consiga colocar uma política econômica mais agressiva que todos estão reclamando. o Paulo Guedes assumiu como ministro da economia e de lá para cá todo mundo está numa esperança muito grande de que as coisas aconteçam. Estamos assim, esperando, 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 trabalhando. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E daqui a pouco temos uma nova eleição. Estamos aí entrando já no crepúsculo da gestão e a coisa não vai. Não vai. Estamos a um ano da eleição? Pois é. Agora, quando entra no ano eleitoral, aí para tudo. Ninguém faz nada. É verdade. E é muito preocupante porque nós estamos em níveis de mercado jamais alcançados anteriormente. Eu digo para vocês, sem medo de errar, que isso daí não devemos nenhuma gratidão à política econômica absolutamente. Porque não é a política econômica brasileira que criou esse cenário que nós estamos vivendo aí tão bom dentro do setor da construção de moradias. Claro. Mas eu digo para você o seguinte, que essa disposição da iniciativa privada, dos empresários em promover esse desenvolvimento dos seus próprios capitais, e veja você que hoje os negócios que foram feitos à vista, a última pesquisa do Gress, dá conta que 47% das transações foram feitas à vista. Olha, veja que absurdo. Isso nunca teve. Os negócios à vista eram 5%, 7%, quando muito, agora 47%. Isso daí é sinal que as pessoas pegaram dinheiro que tinham investido em outros setores e passaram a comprar imóvel. A pessoa vende um imóvel, compra outro e com isso o percentual de negócios à vista foi tão expressivo. Mas em qualquer economia bem-sucedida, o financiamento imobiliário representa no mínimo, no mínimo, no mínimo 80% das transações. Isso tem que haver essa disponibilidade. Claro. E para ter essa disponibilidade de financiamento, nós temos que ter uma política econômica segura, em que o banco possa pegar o dinheiro dos seus investidores e emprestar com a certeza de que vai receber e que vão obter o lucro por aquele investimento. Então, eu acho que é uma pena, o governo, imagina, o governo está perdendo a oportunidade de acompanhar o dinamismo da sociedade. Isso é que é muito ruim. É verdade. Eu não faço oposição ao governo, não milito politicamente, não participo dos movimentos. Eu acredito muito na sociedade organizada, dentro das entidades, onde a gente sente, discute, debate, toma as providências que tem que tomar e seguimos para frente trabalhando. E trabalhando no convencimento da classe política das necessidades que temos. É isso. Mas, realmente, nos preocupa nesse momento. Mas, José Augusto, eu tive a oportunidade de ter acesso à pesquisa recente do Cresce e um dado me chamou a atenção em relação ao nosso litoral. Porque, como você disse, o mercado está aquecido, imobiliário, as vendas subiram, enfim, em todas as regiões do Estado. inclusive no nosso litoral. Mas, aqui, o percentual foi o menor registrado em todas as regiões de apenas 8%. Embora, tenha havido crescimento também. É inegável. Mas, eu lhe pergunto, por que aconteceu isso? E, a que se explica esse resultado do litoral? O menor índice de crescimento em todo o Estado de São Paulo? Olha, não é importante esse dado, não. ele não é significativo, que você tem que levar em consideração, na escala, que é comparativo ao mês anterior apenas. Sim. Então, nós temos essa alteração, é uma flutuação muito grande de um mês ao outro. Nós já tivemos baixa de 38% em determinada região, e no mês subsequente, nós tivemos aumento de 42%. que a pesquisa do Cresce, ela funciona da seguinte forma, ela é uma pesquisa que foi realizada, nós estamos aqui conversando sobre transações que foram feitas lá em maio, em junho. Nós vamos ter uma pesquisa que vai ser liberada agora na terça-feira, a mais recente, da região metropolitana da Baixada Santista. E esses negócios que são apresentados são sobre negócios efetivamente realizados. Então, nós temos um grupo de imobiliárias e corretores que colaboram nos passando informações os seus negócios e nós vamos tabulando e em um determinado momento é divulgado. Então, comparativo ao mês que passou, pode haver essas diferenças mas uma coisa é certa, no consolidado nós estamos no crescente e o litoral é um ponto muito, muito interessante. Santos é uma cidade muito cobiçada. Santos é uma cidade de grande interesse. Sabe que a valorização imobiliária registrada em Santos depois que veio o tal do pré-sal foi uma coisa que chamou a atenção do mundo inteiro foi uma valorização tremenda e depois quando deu o problema no pré-sal que não podia continuar com aquele com aquela velocidade de desenvolvimento os preços não caíram os preços se mantiveram a diferença foi muito pouca e Santos continua sendo o ponto mais valorizado do litoral tanto é que com essa questão agora do home office nós tivemos muitas pessoas de São Paulo que já tinham propriedades aí mudado para Santos para poder fazer seu home office aí numa situação com qualidade de vida melhor e teve muita gente de Santos que necessitando de imóveis maiores para poder ter o melhor conforto para sua família no home office ele não consegue comprar em Santos então o que ele fez ele vendeu de Santos e comprou lá na Praia Grande comprou no Guarujá a Praia Grande principalmente foi uma uma região de grande evolução de pessoas que saíram de Santos para ir para lá por quê? a diferença de preço do metro quadrado claro e por isso o mercado imobiliário de Santos fica e digo para você o seguinte eu acho que Santos daqui a pouquíssimo tempo vai ser a Mônaco aqui tomara tomara isso esteja certo mas olha a nossa realidade me permita me permita discordar me permita discordar doutor José Augusto da sua avaliação generosa a respeito da nossa cidade que tem problemas gravíssimos gravíssimos inclusive no setor imobiliário e habitacional a terra é cara em Santos nós temos as palafitas as maiores palafitas do mundo nós temos um problema seríssimo de habitação popular temos um centro da cidade abandonado há muitos e muitos anos um comércio praticamente decadente naquela região da cidade enfim gostaria muito de concordar com o senhor de que seremos em breve uma nova Mônaco mas eu acho que estamos muito distantes disso infelizmente Santos merecia muito mais do que temos hoje é uma cidade que enfrenta graves problemas sociais econômicos de emprego houve um momento em que realmente a construção civil cresceu muito por conta do pré-sal mas nós temos dezenas e dezenas de imóveis vazios completamente vazios essa é uma realidade triste de Santos viu Zé Augusto e quando eu perguntei dos 8% de redução no litoral me chamou a atenção por ter sido menor resultado até por conta do crescimento que houve naturalmente por conta do home office então foi apenas com essa o sentido foi esse mas de qualquer maneira eu agradeço como Santista que sou e eu sei que o senhor também é do litoral as generosas considerações a respeito de nossa cidade mas eu gostaria muito que ela fosse uma nova Mônaco mas acho que está distante disso Fernando de Maria o Celso Vernese nosso jornalista do tempo muito competente José Augusto admirador há muito tempo do José Augusto mandando um abraço para o nosso entrevistado a Débora Silva também obrigado pela participação o senhor comentou o Lascala comentou agora essa questão do centro a gente tem uma área ainda enorme para ocupar é claro que a gente pode falar da área continental voltando aqui para Santos mas o centro histórico e há uma questão muito interessante que a prefeitura pretende obviamente transformar aquela região em uma região habitacional existe até proposta para levar uma universidade no caso a Unifesp para lá e quem sabe ali também criar repúblicas para atrair jovens para estudar no centro gostaria de saber o senhor do meio o centro de Santos efetivamente tem potencialidade para virar residência só acredita que Santos pode caminhar para atingir um outro público ao invés dessa pessoa por exemplo que o senhor comentou agora ao invés de ir para a Praia Grande ela puder ir por exemplo morar em Santos mesmo ainda que seja em outra região só acredita que isso Santos pode investir neste segmento não só o centro mas outras regiões como Macuco em Cruzilhada outros bairros aí talvez mais afastados da orla da praia olha eu acredito que sim até porque equipamentos de saneamento Santos é privilegiada nós temos uma cidade bem saneada os canais de Santos são fantásticos dão a Santos uma característica única não há como dizer isso tanto é que já por muitas vezes Santos teve aí entre o primeiro e terceiro lugar em qualidade de vida no Brasil inúmeras vezes ao longo dos últimos 60 anos então Santos é uma cidade diferenciada e é o entorno de Santos evidente que traz dificuldade porque todas as demais cidades acabam se dirigindo para os equipamentos de Santos porque é aí que tem eu sei meus filhos eu tenho dois filhos eles eu tive que levar minha mulher onde é hoje o hospital Freigalvão não lembro o nome que era lá 46 anos atrás o hospital Cid Pérez meus dois filhos nasceram no hospital Cid Pérez porque Praia Grande não tinha maternidade e eu vou dizer para vocês o centro de Santos o dia que tiver um tipo de incentivo e aí eu quero dizer é verdade uma questão de gestão é verdade você tem uma visão você mora aí você tem uma visão crítica conhece com maior profundidade as questões de gestão do município é a zeladoria da cidade enfim tudo isso é uma questão que você que está aí verifica mas o centro de Santos ele é quando começaram a recuperar os centro de Santos há 25 anos atrás lembro-me muito bem as primeiras reformas que surgiram ali no centro velho muitas tentativas mas muita resistência por parte da sociedade você pega o centro velho de São Paulo a Cracolândia ninguém consegue consertar aquilo é uma dificuldade há incentivos que são criados pela administração municipal e não consegue um outro problema gravíssimo todas as vezes que você fala e recuperar o centro velho de uma cidade trazer investimento o maior obstáculo são os proprietários atuais dos imóveis é verdade enquanto se fala em levar investimento todo mundo dobra o preço é naquela imaginação de que agora nós vamos ganhar dinheiro até que enfim é e não é a propriedade você disse uma coisa muito certa a valorização imobiliária ela é predatória a valorização imobiliária é o maior inimigo da sociedade eu vejo colegas corretores de imóveis falando o senhor compra que o ano que vem isso aqui vai estar valendo 30% a mais que responsabilidade o imóvel o imóvel se ele diminuir de preço ano a ano é muito melhor para a sociedade do que aumentar de preço ele não pode ser usado como moeda de investimento de capital o imóvel tem que ser usado para moradia para o comércio para a indústria no centro de Santos dentro de uma política que compete à administração municipal exclusivamente sem dúvida tem que procurar porque é um desperdício também esse saneamento que tem aí no centro da cidade é verdade toda a infraestrutura com ruas muito bem todas prontas pavimentadas esgoto água tudo tudo por que não investir para que as pessoas não precisem mudar exatamente porque Santos o senhor foi muito feliz na sua análise porque o centro de Santos além da sua beleza histórica pela riqueza arquitetônica todo o centro de Santos é estruturado é pavimentado tem coleta de lixo tem energia tem água tem saneamento tem postos de saúde ou seja tem transporte coletivo toda a infraestrutura que existe ali que existe na cidade de Santos como um todo existe ali também o que falta é simplesmente que as pessoas voltem a viver no centro o centro precisa de ocupação e ocupação para tanto com habitações populares enfim há iniciativas nesse sentido mas esbarra na dificuldade que o senhor colocou que é a questão da propriedade dos imóveis que muitas vezes os proprietários nem residem no Brasil ou seus filhos e descendentes já nem querem saber daquele imóvel tratado como uma velharia essa velharia horrorosa e muitas vezes deixam na mão de um capataz para sublocar em cortiços desumanos que é o que se transformou boa parte do centro velho de Santos então é nesse sentido que a gestão precisa agir de maneira a transformar aquela região como muitos já propuseram isso não há nenhuma novidade nisso em locais de habitação popular habitação digna para que a população volte a ocupar o centro e com isso o centro deixe esse momento de decadência que enfrenta para se tornar novamente um centro comercial importante da nossa região de toda a nossa região metropolitana não é, Zé Augusto? essa você fez muito feliz nessa sua consideração e tem uma eu gostaria de pegar só esse adendo que o Laskala comentou a gente já entrevistou empresários da construção civil e é interessante a visão que alguns deles têm é que olha essa responsabilidade tem que passar para o poder público o poder público desapropriar algumas áreas e aí sim a iniciativa privada vai avaliar se vale ou não vale a pena construir só acha também que é papel do poder público ou só acha que o empresário ele ele não precisa depender do poder público para poder efetivamente lançar empreendimentos no caso do centro de Santos olha é uma uma questão de porcentagem de participação e de responsabilidade a desapropriação eu acredito que é uma saída para evitar a especulação imobiliária sim ao longo do tempo do passado quando a gente falava disso ele está falando isso ele é comunista primeira coisa é comunista a grande realidade é a seguinte se não vier com desapropriação ninguém vai fazer preço que fique compatível para ser usado para os fins que necessitam então eu acredito que uma parte tem que ser desapropriação outra parte tem que ser da iniciativa privada as parcerias público-privadas estão aí autorizadas por lei podem ser feitas Santos tem uma característica também muito interessante é uma cidade organizada tem uma sociedade organizada vocês tem a ASECOB Associação dos Construtores da Baixada nós temos a Associação Comercial a Ordem dos Advogados do Brasil tem aí os Rotary Club Maçonaria uma série clubes de servir e é impressionante eu frequentei tanto tempo o Rotary Club de Santos as lojas maçônicas a Associação Comercial da ASECOB participei de inúmeras reuniões ao longo de minha vida e vejo que é uma sociedade organizada se essa sociedade conta aí com uma gestão do município que seja interessada em ser ponto de referência para reunir essas pessoas que tem cabeça que tem o dinheiro tem a tradição de conviver dentro da cidade tem interesse em ver que seus herdeiros fiquem com uma cidade adequada Santos é para ter um impulso fora do mundo muito bem muito bem e com essa receita do Zé Augusto Viana Neto sempre muito lúcido nas suas considerações nós vamos encerrando o programa viu Zé Augusto porque nós temos como você sabe limitações de tempo e eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a sua participação aqui no Jornal em Foque no E.N. Notícias eu e o Fernando de Maria registramos mais uma vez os nossos agradecimentos muito obrigado viu Zé Augusto obrigado Fernando de Maria agradeço imensamente a oportunidade que tive de participar aqui do programa em Foque com vocês Jornal em Foque muito obrigado viu muito obrigado José Augusto Viana Neto que é o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo que participou da segunda parte do programa de hoje na primeira tivemos a presença da deputada federal Tabata Amaral deputada de São Paulo que está atualmente sem partido mas logo estará afiliada pelo que ela diz está estudando está avaliando enfim as opções partidárias existentes no Brasil e assim chegamos ao final desta edição da sexta-feira 10 de setembro nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa Você conferiu Jornal em Foque Manhã de Notícias Apoio Santa Casa de Santos Cada dia